Aplausos para o Stiner aí, pessoal. Porque ele não quer aplausos, não. Ele falou pra mim aqui que não precisa de puxar saco pra bater palma pra ele, não. É isso? Fala muito, fala muito. O que é que é isso? Fala muito, é. Esse povo fala muito, tem que levantar na cozinha, o sol não tem que ficar trabalhando. Pra fazer companhia pro Stiner, a dupla dele, o parceiro dele, Edgar Chiarelli. Outra ferra. Muito pouquinho o volume desse, o volume do volume dele. E pra enfrentar essa dupla, dois lutadores da nova geração da BWF. Dois lutadores que vão desafiar esses veteranos da BWF. O primeiro nome que eu chamo... Cadu! 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 E o seu companheiro, pra fazer dupla com ele... O capoeirista... O capoeirista... Fazendo aqui a sua despedida na luta livre. Tá vendo o parceiro Stiner, lutador conhecido, que lutou em várias emissoras de televisão, em vários programas. E está aí fazendo a sua despedida com essa garotada, com essa juventude, com esses lutadores da nova geração. É isso aí, né, Marcos Lamaral? Né, Marcos Lamaral? É isso aí. Tenho certeza, Renato. E nada mais justo pro Stiner, né, do que esse palco enorme, com uma virada cultural, pra encerrar aí a sua carreira. O grande cigano Stiner, lenda da luta livre nacional. É isso aí, o seu Stiner, companheiro do Stiner, Edgar Chiarelli, que é outra figurinha que é animada. A galera aqui, eu tenho certeza, todo mundo, inclusive eu, vamos estar torcendo aqui para o Kili Amele e para o Cadu, que está muito bem no combate também, o Cadu. Vem mostrando um trabalho bonito, né, Marcos Lamaral? Com certeza, lutador da nova geração. E aí eles estão interrompendo, o juiz está tirando ali para o Ipa, né, tirando aquele para o Ipa pra ver quem é que sai, quem com quem, porque, na verdade, são quatro lutadores ao mesmo tempo em cima do Riga. Tem que começar com dois. Exatamente. Então está feito ali o para o Ipa, vamos ver que foi decidido, vamos ver quem sai primeiro, o juiz já está colocando ali, me parece, o Kili Amele pra fora. Quem fica então, quem fica então é o Cadu. Sai também, Edgar Chiarelli do outro lado. Então é Cadu e Stiner pra começar o campeonato. Cadu e Stiner, a juventude contra a experiência do veterano Stiner, que faz a sua despedida hoje aqui na Virada Cultural 2012. É a BWF homenageando a todas as classes de lutadores, não é não? Exatamente, Cadu de um lado, cigano e Stiner do outro, e aí o árbitro cabeleiro, quando quiser começar, vai estar valendo aí. É verdade, vamos lá então, vai suar o gongo, vai começar então o combate. Tempo! Começa então o combate, vamos lá, Stiner e o de... Olha lá, Cadu e Edgar Chiarelli, olha lá. O Edgar já partiu pra cima do Cadu e o Cadu tá passando por um momento difícil ali, logo no comecinho do combate. Olha que pancada que ele dá, Marcos Amaral. E o Stiner aqui, ó, tá me falando que o Cadu disse que não luta com o idoso, mas que depois ele vai pegar ele, hein? Olha aí, olha aí, vamos ver essa bronca, depois vamos lá pra cima do Liga, o Edgar Chiarelli tá saindo muito bem, hein? Saindo muito bem, saindo muito bem, saindo muito bem ali, o Edgar Chiarelli dominando pra cima do Cadu, e agora olha essa cotovelada ali no meio. Cotovelada fortíssima ali no costado, Edgar Chiarelli, mestre em jiu-jitsu, olha o que ele faz, faz a torção ali de perna, tenta ali em mobilização, ele faz e aquela alavanca e dá aquele tranco no joelho do cara. Exatamente ali, bem no nervo, na parte interna ali da coxa do seu adversário. Passa por um momento difícil, Cadu, fome, Cadu, a galera tá com você, Cadu. Olha o Edgar Chiarelli, vai pro drape também, sobe num drape bonito. E o Edgar Chiarelli vai buscar o aplauso da galera que não vem, né, Marcos, o Gabriel? Pois é, o pessoal gritando o nome do Cadu aí, ó. E o Cadu começou na sua reação agora. Olha ali, é sensacional, vai com a intenção, vai com a bola do Cadu. Outra hora, vai com o drape. Pra fora do ringue, Edgar Chiarelli que não é bombo nem nada. Correu, né, meu? Pois é, saiu por agora do ringue aí, ó. E tá reclamando aqui com o senhor. E o mediador cabeleira tá no meio, tá com toda falta para o Cadu. Pois é, eu tô querendo entender por que a galera ali. Olha aqui, o Diabella pegou desprevenidos os dois aqui, vieram parar na nossa frente, Renato Dias. O que é isso? Que voo espetacular do Diabella. Derrubou dois de uma vez só, olha aí, ó. O que é isso, meu filho? Olha a situação do Stinger e o Edgar Chiarelli aqui ao meu lado. Pelo amor de Deus. E o juiz cabeleira, abre a contagem. Exatamente a contagem aberta aí. Eles vão retornando. Retorna aí agora o Stinger e o Kid Abelha ali em cima do ringue. Ai, 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 olha. Olha o Stinger vai pegar uma barrada dura também pela frente, olha aí. Mestre de capoeira aqui de abelha. Fazendo ali só o seu aquecimento. Fazendo a sua geratória. E olha o Stinger imitando ele. Você vai cair, velho. Pera aí. Você vai cair. Você vai cair, rapaz. Olha o Kid Abelha. Vem pra vassourada na bruta. E agora o que ele faz, olha. Pelo artesão de costas agora. Olha a situação do Stinger, Marcos Navarro. O Stinger foi fazer graça pra quê? Olha, acabou levando uma rasteira. Olha o Kid Abelha caiu ali nas mãos do Chiarelli. Mas que legal, que legal ver isso que eu vi agora o Stinger. Com essa idade toda fazendo sua despedida. Ainda fazendo show, fazendo um grande espetáculo, Stinger. Parabéns, hein, Stinger. Olha que legal, não podia parar não. Ainda dá pra lutar o Stinger. Tá falando porque quer, né? É, e agora vamos ver ali em cima do ringue. Olha o Chiarelli jogando. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha o Edgar Chiarelli, o que ele faz? Marcos. Você viu o atropelo ali o Kid Abelha. O Kid Abelha caído. Agora sendo pisoteado pelo Chiarelli. Vários pisões. Ele vai fazer o toque. Agora vem o Stinger. Aí a Mostraliana completamente brasileira. Lugadores brasileiros da BWF. BWF na Praça da Sé. Na virada cultural do Isai. E agora o Stinger pegou ali. Diga Deus, o Kid Abelha. E olha o que ele faz. Tentou jogar pra fora. Tentou jogar pra fora. Conseguiu jogar o Kid Abelha pra fora. E agora vem o Cadu. Olha o Cadu. Pedro Luzlan. Cuidado pro Stinger. Olha que coisa, hein. Olha o que o Cadu faz. Olha o que eu puxou de ar. Eu tô com o mal do Stinger, Marcos Amaral. Mas isso é luta livre. Olha só o que fez ali o Cadu. Vai pra cima. Sensacional. Deita em mobilização. E o Stinger segurando nas cordas. Ele não podia ser fechado mesmo. E agora a situação do Cadu se complica com o Kiarelli ali em cima do Higg. Olha que patada agora deu ali também o Stinger, hein. Aproveitou a vez, olha. E agora o Gagliarelli, olha o que ele faz. Faz aquele giro, pega pelo pescoço ali ali e torce, né. Com certeza vai torcendo ali. Agora vai pegando pelas pernas ali o Cadu Kiarelli. O que o Kiarelli vai fazer ali? Pisou ali no estômago, na boca do estômago. Vai passando por cima, se vai se nas cordas. Olha o Kiarelli. Joga todo o seu rumo. O Gagliarelli é outro lindo ator de mês. Tão de briga, passe em pio. Sabe todo, mas era a dona dos batidos, né, Matheus? Pois é, pois é. O Edicardo Kiarelli aí, você vê, sabe muita coisa. Mais de nove anos de experiência no Jiu-Jitsu. E ali, olha, o Cadu agora sendo mandado pra fora ali do ringue. Ele vai lá fora atrás do cara, olha. Ele foi, ele foi pegou a lixeira. Pegou a lixeira e perdeu as costas do Cadu ali embaixo. E lá em cima do Lindo Stingara. Passando por um momento terrível ali também com o Ki de Abelha. Foi jogar o Stingara. Vem Ki de Abelha. Vai pra pessoa, boa hora, sensacional o Stingara. O Stingara de ouvir lá, vim pra lá, Cruz Amaral. Olha, saiu a turma ali o Stingara, depois de tantas tesouras ali com o Ki de Abelha. Enquanto o pau quebrou ali do lado de fora do ringue. Ali do lado de fora do ringue o Cadu acabou levando a pior. Mas aí, olha, é o time do Kiarelli e do Stingara que tá de fora. Vamos ver quem aqui entra, tá bom? Olha lá, tá os dois lá. A turma do Lindo está lá em cima do ringue. E os dois embaixo aqui. E o Ki de Abelha, olha lá. O mestre de Caboera aqui de Abelha. E os caras tão fazendo agora fora do ringue e o juiz tem que abrir a contagem, né? É, agora você vê, ó. Dentro da contagem aí voltou o Stingara com o Kiarelli. O Kiarelli que vem voltando e agora o Ki de Abelha que vai enfrentar o Kiarelli. Vamos lá então. Ki de Abelha, agora ele e Edgar Kiarelli. Olha o que é certo o velho Stingara fazendo hoje sua despedida na luta livre. Que legal. Na minha opinião não devia parar ainda não, hein? Olha lá, agora perdeu o Stingara, foi pra cima do Cadu. Essa blusa é pessoal. O Cadu andou falando que ele queria lutar com o idoso. Agora ele vai sentir ali na mão do Stingara o que vai acontecer. E o Ki de Abelha está se preparando aqui do outro lado. Olha o que ele vai. Olha o artesão, ele morreu, faz um giro bonito. Derruba e ninguém que a ele. E o Cadu vai pra cima agora do Stingara. Sensacional esse movimento no pijaneiro. E agora você vai ver o Stingara e os caras juntos. E o atropelou. Olha lá o Stingara, agora fez a montada, faz o overlock. Pode acabar com o abato, os Luiz contra o 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E acabou. 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 O Stingara conseguiu fechar. Conseguiu fechar o Stingara. Vitória do Stingara. Vitória do Stingara. Vitória do Stingara. Ele conseguiu o que eu não imaginava que ele ia conseguir. Um momento de fragilidade, um momento de atenção do garoto Cadu. O Stingara com a manha que tem, com a idade que tem. Está fazendo sua despedida e terminando a sua despedida com chave de ouro. Com uma grande vitória, um grande final. Foi feito um overlock. O Cadu não esperava a reação e ganhar o combate. Parabéns, Stingara e Edgar Chiarelli. Os aplausos para o Stingara, gente. Fazendo hoje sua despedida. Um homem que lutou muito tempo em cima destabrado. Sendo cumprimentado pelos lutadores. Vamos se aplaudir. Mais aplausos. Vamos se aplaudir. Que legal, que legal. Está chorando ali o Stingara, emocionado, é claro. Fazendo a sua despedida. E aqui justamente o centro de São Paulo na faça da série. Vai lá. Empurra ele, empurra ele. Traz ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.